Neste treinamento do módulo 3, nós vamos abordar todos os circuitos de proteção do aparelho, falar um pouquinho sobre o microprocessador, que no caso é o IC001, então é o N306V5ME-109SP, e por último a gente vai comentar sobre os circuitos de vídeo, então a gente vai comentar sobre o ICJango, o CXA2155S. Apenas antes de começar a comentar sobre os circuitos de proteção, gostaria de lembrá-los, para vocês terem em mão a postila do treinamento técnico, e junto com a postila, vocês terem com vocês o manual de serviço, para poder acompanhar melhor a explicação. Então, primeiramente nós vamos comentar sobre a proteção de sobrecorrente, nossa proteção de OCP. Então, quando ocorrer um excesso de consumo de corrente, essa proteção, ela vai ser acionada. Então, quando que ela vai ser acionada? Vai ser acionada quando ocorrer aumento do consumo de corrente na linha de mais V. Então, deixa eu demarcar aqui com o quadrado verde. Aqui está a parte do circuito referente à proteção de sobrecorrente. Então, do lado direito do resistor R592, ele está ligado diretamente ao flyback. O lado esquerdo do resistor R592, conforme foi marcado aqui com a bola vermelha, ele está ligado na linha de mais V. Esse ponto onde está a bola vermelha, a linha de mais V, ela é constante. Então, sempre a tensão lá dentro é estabilizada, então ela permanece quase constante nesse ponto. Esse outro lado, o lado direito do resistor R592, como está ligado no flyback, se o flyback consumir muita corrente, a gente vai verificar uma queda de tensão em cima desse ponto. E o resistor R592, se a gente for seguir esse ponto aqui, conforme eu estou demarcando com a bolinha vermelha, ele está ligado aqui na base do nosso transistor Q532. O emissor, ele está ligado à linha de mais V. Então, quando ocorrer um excesso de consumo de corrente, então, quando aparecer uma queda de tensão aí em cima do resistor R592, vai ocorrer uma queda de tensão entre emissor e base do nosso transistor Q532. Então, vai chegar uma hora que o consumo de corrente vai ser muito alto, então, a gente vai verificar aí uma queda de tensão de 0,6 a 0,7 na base aí do transistor Q532, entre base e emissor, né, a queda de tensão. Se no transistor PNP tiver aí uma diferença de 0,7 entre base e emissor, o transistor ele conduz. Então, a tensão que tinha no emissor, ela começa aí para o coletor. Então, a tensão lá do mais V, que depois ele passa por um divisor resistível, então, ele vai em direção ao coletor. O coletor do Q532, ele está ligado na base do transistor Q530. É um transistor NPN. Então, quando verificar aí uma tensão de 0,6 a 0,7 volts na base, esse transistor ele conduz também. Conduzindo, ele leva o coletor à massa, porque o emissor está ligado à Terra. Bom, o transistor Q530, conduzindo, então ele leva o que tem no coletor à massa, ele tira a tensão de um outro transistor. Ele tira a tensão do transistor Q503. Então, deixa eu apagar aqui, está ficando meio zoneado. O Q503, esse Q503, se tiver uma queda de tensão nesse ponto, ele fica cortado, porque não vai polarizar o transistor, o transistor NPN. Ficando cortado, o coletor, destacado aqui em verde, o coletor do Q003, ele está ligado no pino 48 do microprocessador, o pino de IOCP, a entrada de OCP. Esse pino, ele fica monitorando aí o consumo de corrente na linha de mais B. Então, quando o Q003, o coletor do Q003, ele estiver em alta impedância, a gente vai verificar uma tensão em cima do pino 48 do microprocessador. Então, esse pino, quando a proteção está acionada, ele vai ter aí uma tensão aproximadamente de 2,6 volts. Se tiver uma tensão de 2,6 volts, então, internamente, o microprocessador vai perceber que tem algum consumo excessivo de corrente na linha e, imediatamente, ele vai desligar o pino 62, o pino de Orelê. Então, vocês lembram, no modo que a gente explicou aí a partir da fonte, que o pino 62 e Orelê, ele está ligado lá no transistor de main Relê, que faz o acionamento da fonte de alimentação principal. Então, o microprocessador, com uma tensão de 2,6 volts, ele vai desligar a fonte principal. E o LED de standby, ele começa a piscar. Piscar quantas vezes? Ele pisca duas vezes. Então, eu vou abrir agora no esquema, para vocês poderem verificar melhor o que acontece. Então, aqui está o circuito de OCP. Nesse ponto, à direita do resistor R592, eu falei que estava ligado no flyback. Então, vamos seguir, só para vocês verificarem que ele está ligado em um rolamento do flyback. Então, se a gente seguir, ele está ligado em um rolamento do flyback, o nosso T503. E o outro lado do resistor R592, se a gente for seguir, essa linha aqui à esquerda, ele está ligado na linha de mais B. Nessa linha de mais B, ela tende a se manter constante, com 135 volts, através lá daquele circuito da placa GK de realimentação. Então, ele vai tentar, essa linha aqui, ela tende a se manter sempre constante. Bom, o que eu disse anteriormente, se houver um aumento de consumo do flyback, a gente vai ver uma queda de tensão, aqui do lado direito, do resistor R592. Seguindo essa linha, ele está ligado aqui no transistor Q532. O emissor do Q532, o emissor do Q532 está ligado aqui na linha de mais B. Então, está aparecendo aí uma queda de tensão, capaz, mais ou menos 0,6, 0,7 volts entre base e emissor, o transistor Q532, ele conduz. Conduzindo, ele joga uma tensão aqui na base do Q530. O Q530, jogando uma tensão aqui na base do Q530, o Q530 conduz. Conduzindo, ele tira a tensão nesse ponto. Esse ponto, ele está ligado ao Q003. E o coletor do Q003, vocês lembram do que eu falei, ele está ligado. Lá, um microprocessador. Então, vamos seguir o Q003, o coletor dele. Exatamente aqui no pino 48, o pino de I-OCP. Então, quando ele está com a proteção acionada, o coletor fica em alta impedância, a gente vai ter 2,6 volts nesse ponto. Se tiver 2,6 volts nesse ponto, ele vai tirar a tensão aqui com a relé. Então, a tensão de main relé, que vai desligar lá a fonte de alimentação principal. Bom, em situação normal, o pino 48, ele tem que ter 0 volts. Para ter 0 volts, o transistor Q003, ele tem que estar conduzindo. Então, vamos ver como é o estado dos transistores quando o aparelho está funcionando, está em situação normal. Então, em situação normal, o que a gente tem? Não tem uma queda de tensão aqui em cima do R592, suficiente para polarizar o nosso transistor Q532. Então, esse transistor fica cortado. Ficando cortado, o transistor Q530, ele também fica cortado. Então, o coletor do Q530, ele fica em alta impedância. Ficando em alta impedância, aqui você vai ter uma tensão. Uma tensão proveniente da onde? Proveniente aqui desse ponto. Se a gente seguir essa linha, ele passa por um jumper, o R630. Então, seguindo aqui essa linha, vocês vão verificar que ela está ligada no pino de ORV. Então, o pino de ORV, em situação de funcionamento do televisor, ele tem 4,6 volts. Então, ele vai passar pelo R077, um resistor de 100 ohms, e vai lá alimentar o circuito de OCP. Então, vamos ver. Então, aquela tensão de 4,6 volts, passa por um resistor e chega nesse ponto. Então, ele vai polarizar aqui o transistor Q003. Então, uma tensão aí de, no mínimo, 0,6, 0,7 volts. Polarizando esse transistor, o transistor conduz. Então, ele leva o coletor à massa. Levando a massa, ele tira a tensão lá no pino 48 do microprocessador. Então, o microprocessador, em situação normal, ele vai ter 0 volts. Bom, o que mais tem que comentar aqui da parte do circuito de OCP? Eu não falei ainda do transistor Q531. Vocês podem ver aí que tem, está escrito LED. O que seria LED? Seria o nosso conhecido circuito de memória. Esse circuito, ele vai ser acionado quando ocorrer aumento de corrente, né? Quando a proteção de OCP, ela for acionada. Então, como é que isso acontece? Então, vocês lembram da explicação? O Q532. Quando houver um consumo alto de corrente, ele vai polarizar. Polarizando, então, ele conduz, conduzindo o Q532, ele conduz o Q530. Conduzindo o Q530, ele leva o coletor à massa. Levando o coletor à massa, o que que acontece? Você sabe que esse ponto, ele tem 4,6 volts. Então, ele tende a diminuir a tensão aqui neste ponto. Emenda a tensão neste ponto, tendendo a levar ele à massa. Então, a gente vai ter uma queda de tensão em cima desse transistor, o Q531. Então, a gente vai ter uma queda de tensão entre base e emissor. Então, esse transistor, ele começa a conduzir também. Então, ele fica aqui num loop, num estado de memória. Então, a proteção, ela fica sempre acionada. Você só consegue desligar esta proteção, sair desse loop, né, que a gente fala, desse estado de memória, desligando o aparelho através da rede. Então, você tem que tirar ele da tomada e ligar ele novamente. Senão, ele fica aqui num eterno estado de memória e ele vai ficar com a proteção acionada. Então, a gente não, com a proteção acionada, quer dizer, a transmissão 3003, ele vai estar cortado. E o pinu 48, ele sempre vai estar com 0 volts. Bom, pessoal. Quando vocês encontram um flyback, vamos dizer, queimado, vocês fazem a troca dele. Por favor, sempre verifiquem que esse resistor, esse resistor aqui de 0.33 ohms. Então, verifique aí com o multímetro digital, se ele está com esse valor de 0.33 ohms. Se vocês colocarem aí outro resistor aproximado, por exemplo, um de 0.47 ohms, o televisor, no início, ele pode até funcionar. Só que dependendo da variação de brilho, varia aí o consumo de corrente. Então, se você colocar um resistor diferente, ele vai acionar a proteção, mas vai acionar o transistor, né? Então, sempre coloquem aí o resistor de 0.33, um resistor de 2 watts, resistor de potência alta. Além dele, do Raysport S592, o que a gente sempre, o que a gente verifica também? A gente verifica que esse circuito de OCP, ele pode dar defeito também. Então, o defeito pode ser não só o consumo alto, né, de corrente do flyback, mas pode ser o próprio circuito de OCP alterado. Então, o que vocês têm que verificar? Geralmente, os transistors R595, que são um resistor de 330K, o resistor de 330, ou seja, ao mesmo valor daquele lá do resistor que fica monitorando a proteção de zero cross, lá da placa GK, em cima lá da ponte reticadora de standby, então esse resistor também, de vez em quando, ele altera. Além desse resistor de 330, temos que verificar também esse resistor, o R564, um resistor aí de 470K, ele também, de vez em quando, ele altera. Então, sempre fiquem atentos aí aos registores com valor alto, né, então acima de 100K, eles podem alterar. Bom, pessoal, agora vamos retornar o postilho, vamos agora, hein, prosseguimento ao nosso treinamento. Então, falamos sobre a proteção de sobrecorrente, agora nós vamos comentar aí sobre a proteção de sobretensão. Então, sobretensão, OVP, Overvoltage Protection. Quando ela vai ser acionada? Ela vai ser acionada quando ocorrer um aumento da tensão na linha de mais B, ou na tensão de amostragem do flyback, o IC501. Então, vocês lembram o IC501, já comentado aí no módulo 2, então que ele é dividido em duas partes, né, pessoal? Então, o módulo 2, como o Manuel comentou aí, sobre a parte de circuitos de proteção, não, circuitos de proteção, circuitos do pin. Então, vocês lembram que tinha o sinal de FCP, pin no 5, sinal de EW, pin no 6, e depois saía aí o sinal de pin. A parte de baixo do IC501 vai ser responsável pelo monitoramento aí das tensões de mais B e a tensão de amostragem do pino 5 do flyback. Então, ele vai detectar aí as variações dos pinos 2 e 3, dependendo aí da tensão de cada um dos pinos, ele vai alterar o estado aqui do pino 1. Então, quando ele estiver com a proteção acionada, ele vai mudar aqui o estado do pino 1, o pino 1, ele vai a zero volts. Então, a gente vai ver aí, vai abrir o esquema, vai ver onde que está ligado esse pino 1. Então, quando a proteção de sobretensão lá estiver acionada, o LED em standby, então, aquele LED que está lá no painel frontal do televisor, ele fica piscando aí três vezes. Apenas corrigindo, né, o que eu falei, em proteção, ele muda o estado, né, então, em condição normal, ele tem zero volts. Então, em proteção, ele vai para o nível de tensão, o nível de tensão aí, aproximadamente, de VCC. Então, a gente vai ver aí. Vamos abrir o esquema, vamos ver de onde que ele pega aí a amostragem dos pinos 2, no pino 3 e como é que ele aciona aí a proteção no pino 1. Então, aqui está no circuitinho de proteção de sobretensão. Então, a gente falou aqui em prava aí, tensão nos pinos 2 e 3. No pino 2, a entrada negativa do amplificador operacional, ele pega uma amostra da tensão de mais B. Então, ele passa aí pelo R533 e depois ele vai entrar aqui no pino 2 do IC51. Então, esse pino 2, ele tem aí uma tensão de aproximadamente 8,2 volts, que é mais ou menos constante, né, porque a tensão de mais B, ela tem de ficar sempre em mais 135 volts. No pino 3, a entrada positiva do amplificador operacional, ele pega uma amostra do flyback. Então, vamos seguir este ponto. Ele pega uma amostra do pino 5 do flyback. Então, é um enrolamento secundário aí do flyback. Esse pino 5 é a tensão de filamento. Então, ele pega uma amostra aqui do pino 5. Então, a gente, seguindo esta linha, ele passa por um registor. Um registor de ponto 47, o R550. Essa tensão que ele pega, essa amostra no pino 5, o flyback, ela é retificada. Então, ele passa por um diodo, o D519. Depois, ele é filtrado pelo capacitor C531. Passa por um divisor de seus metidos, né, o R530, o R529, o R531. E depois, entra aqui no pino 3. Então, esse pino 3, em condição normal, ele tem aproximadamente 7 volts, 7,2 volts. Então, ele tem uma tensão menor que no pino 2. Sua tensão vai variar, né. A tensão no pino 3 vai variar de acordo com o consumo que estiver no flyback. Então, em condição normal, o pino 1, ele tem que ter 0 volts. Para ter 0 volts, a entrada negativa do amplificador operacional tem que ser maior que a entrada positiva do amplificador operacional. Então, essa tensão no pino 3, ela não pode ser maior que 8,2 volts, né, a tensão que a gente tem no pino 2. Se essa tensão no pino 3, ela aumentar, acima de 8,2 volts, o que a gente vai ter? A entrada positiva do amplificador operacional vai estar maior que a entrada negativa. Então, a gente vai ter um nível de tensão alto aqui no pino 1. Essa tensão aí é, geralmente, um pouquinho abaixo aí da tensão de alimentação DC, né, do mais DCC. Bom, essa parte do circuito de sobretensão, depois a gente vai ver onde que está ligado aqui o pino 1. Então, essa parte do circuito, em televisores mais antigos, que nem o 29 e 70, a gente encontrava aí defeitos nessa linha. Então, a gente tinha um resistor mais ou menos nessa posição do R530. Era um resistor aí de 120K. Então, nesse resistor, ele tinha, ele era colado, tinha uma cola em cima dele. Então, aí, com o passar do tempo, essa cola começava a conduzir, alterando aí o valor do pino 3. Então, qual que era o procedimento? Era tirar a cola, limpar direitinho a placa e colocar o resistor novamente. Ele voltava a funcionar normalmente. O mesmo ocorreu com o resistor aqui na posição do R532. Era um resistor aí de 620 ohms. Então, teve apenas alguns casos, né, que também tinha cola em cima dele. Essa cola também começou aí a conduzir. Então, você alterava aí o terra dele, terra nesse ponto. Também, outra coisa, sempre verificar os diodos, né. O D521, fizendo aqui por 7000 volts. Então, vocês podem ver. Aqui, geralmente, a gente vai ter uma queda aí de 7,5 volts. Nesse diodo, a gente vai ter uma queda de 0,6, 0,7 volts. Por isso que a gente fala que aqui no pino 2, a gente vai ter aí uma tensão de 7,5 mais 0,7. Uma tensão aí de aproximadamente 8,2 volts. Então, sempre fiquem abertos, né, pessoal. Se tiver mais 135 volts aqui na linha de mais B, pino 2 não tiver com 8,2 volts, dá uma olhadinha no zener, dá uma olhadinha no resistor, se não tem nada com problemas. Então, vamos voltar lá para o possível. Então, esse pino 1, quando ele está em proteção, ele vai ter nível de tensão. Tendo nível de tensão, aquele ponto, ele está ligado aqui em cima do nosso transistor Q590. É um transistor NPN. Então, tendo tensão na base do transistor Q590, aproximadamente aí, no mínimo 0,6, 0,7 volts, esse transistor, ele conduz. Então, ele leva o coletor dele à massa, que o emissor está ligado à massa. Então, ele até o sinal que tem aqui no coletor do Q590. O Q590, o coletor dele, ele está ligado do pino 33, que eu estou marcando aqui com a estrela amarela, do nosso IC Jango, o CXA2155. Então, na hora que o Jango perceber que no pino 33 faltou sinal, ele vai se comunicar através das linhas de comunicações, das linhas de data e clock com o microprocessador, o IC001, fazendo desligar o aparelho. Então, o Jango envia uma informação para o microprocessador, falando que tem algum problema na parte de sobretensão. Ele correu sobretensão, aí o micro vai desligar lá, o pino lá, 62, o pino de O-Relé. Aí o LED também vai ficar piscando três vezes. Então, vamos voltar ao manual do serviço. Então, a gente falou do pino 1. Quando o pino 3, ele tem uma tensão maior que no pino 2, então a gente vai ter um nível de tensão aqui no pino 1. Tendo o nível de tensão, então a gente seguindo este ponto vai dar lá no resistor 590. Então, tendo tensão suficiente para polarizar o Q590, o sinal presente aqui no coletor do Q590, ele vai ser aterrado. Então, o coletor do Q590, ele está ligado lá no Jango. Se a gente seguir aqui, está ligado aqui no pino 33, o pino de HP barra protect. Mas o que é esse pino? Esse pino é só um pino de proteção? Não é, pessoal. Esse pino também, ele recebe um pulso lá da saída horizontal. Então, ele recebe uma amostra da saída horizontal. Para que serve essa amostra aqui, da saída horizontal que entra aqui no Jango? É para sincronizar a imagem. Então, sincronizar a imagem, sincronizar o oscilador horizontal pelo televisor com o sinal recebido da emissora. Então, neste ponto, ele recebe o pulso da saída horizontal. Então, se a gente seguir este lado da linha, vamos seguir. Eles são um pouco complexos de seguir. Ele está ligado aqui na parte do saída horizontal. Então, vocês lembram aqui toda a parte do horizontal. Então, ele está ligado aqui neste ponto, em cima do D507. Então, ele passa aí para o capacitor C501, R505, R508, o C508. Então, ele pega uma amostragem aqui deste ponto, entre o capacitor C527 e o capacitor C510. Então, o que era esse ponto, pessoal? O Manuel explicou no módulo 2. Então, quem não lembra, dá uma repassada aí no treinamento. Esse ponto é o nosso ponto de ASCP também. Então, realmente, pessoal, é uma amostra do saída horizontal. Então, está aí a parte de proteção de sobretensão. Então, vamos retornar à apostila, dando continuidade ao treinamento. Então, vamos retornar à apostila. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto